Gente, eu tô até assim, nervosa, sabe, de falar do estilo da mulher que sempre foi a minha referência na profissão. Ninguém mais, ninguém menos, que Glória Calil. E ela é um exemplo maravilhoso de como envelhecer sem perder a essência do próprio estilo e muito menos perder a jovialidade. Pasmem, eu vou ter que contar, Laurinha, que a tua idade, ela tem 76 anos. Acreditem se quiser. E esse frescor, ele vem das peças esportivas. Eu acho que tem duas coisas aqui que ela faz, faz toda a diferença pra dar esse tom. Primeiro, essa escolha de peças, assim, que sejam um pouquinho mais neutras, mas que tenham um certo volume, que tenha sempre uma cara ou utilitária ou de uma jaqueta, dificilmente ela usa a alfaiataria tão controlada. Ela sempre mistura uma calça de alfaiataria com alguma jaqueta que tenha essa pegada mais casual e mais esportiva. A mesma coisa no tipo de tecido. Geralmente é tudo mais sarja. Eu acho que isso tudo vai trazendo aquele ar despretensioso. E tudo que é despretensioso rejuvenesce, gente. É fato. É só a gente pensar, assim, quando a gente coloca uma roupa, né, que é toda mais arrumada, toda mais controlada, a gente olha e fala, eu tô com uma cara um pouco mais madura. E fazer isso, quando a gente vai ficando mais velha, é muito interessante. Dá essa inversão. Não é a coisa, tô tentando ficar casual demais de um jeito forçado. É uma coisa muito natural. Além da escura das peças, tem duas coisas que eu acho, na verdade, três. A primeira é a argola, como assim, né, já a marca registrada dela. E a argola é um acessório muito, muito casual. Eu acho que dos mais casuais, sem falar que ele enfeita demais, né, especialmente quem tem um cabelo, assim, um pouquinho mais curto. O óculos não é um óculos escuro, que tem essa característica tão... daquela elegância, assim, muito clássica, né, o fato dele ser redondo, dele ter esse ar no meio, ele traz também essa pegada. E, por último, mas não menos importante, é uma coisa que eu particularmente também gosto muito e uso, é a questão das rasteiras e do pé sempre à mostra. Então, essa aí, ela coloca sempre uma sandália um pouco mais aberta, mesmo quando ela tá com uma roupa toda fechada. Ela não usa tanto decote, inclusive, ela tem uma escolha de decote que eu acho super inteligente, especialmente pra mulheres um pouco mais maduras, que é esse decote ombro a ombro, ou um pouco mais assimétrico, que ele esconde o braço, né, que geralmente é uma questão pra mulheres dessa idade, mas traz leveza, não fica só com aquela coisa fechadona demais. E também traz um despojamento. O guarda-roupa dela é basicamente, assim, muito neutro, né, branco, muito branco, preto, caque, né, realmente bem na base dos neutros. E quando ela quer colocar estampa, ela mistura com uma coisa neutra e clara, na maioria das vezes. O que eu acho que dá uma certa... um contraste mais bonito, fica com uma cara também um pouco mais descontraída. Porque se ela tivesse colocado, por exemplo, esses dois blazes estampados com uma base toda preta, ele ficaria muito mais sério. A roupa clara também ajuda a rejuvenescer. E olha só como faz diferença a sandália, pra não deixar a roupa tão formal. Porque eu acho que o que faz a roupa ficar um pouquinho mais careta exatamente esses sapatos fechados quando a gente tá com roupas, assim, mais clássicas. E ela não só brinca com essa questão do fechado em cima e aberto embaixo, como também aproveita pra fazer uma brincadeira de mix de estampas. Que não é uma coisa que ela faz tanto. Geralmente ela mistura, assim, uma peça estampada com alguns acessórios, assim, mais coloridos, né? Ela gosta bastante dessas pulseiras de resina e eu acho que elas são muito interessantes porque elas acabam ficando um pouquinho mais... Elas dão esse ar contemporâneo e é um toque de cor, às vezes pra uma roupa, assim, preta e branca, ou às vezes uma roupa toda escura. Mas falando da questão do mix de estampas, ela usa, por exemplo, aqui eu achei legal esse sapato, essa sandália com uma estampa de bicho que tem uma distância, né, desse casaco de tweed, mas traz também aquela descontração, eu acho que traz uma irreverência, mas nunca perdendo a elegância. E olha aqui também um outro exemplo de uma roupa toda escura que os acessórios, né, tanto as pulseiras de resina, que são maiores, então elas acabam sendo acessórios que aparecem mais, né, pra dar uma bosta aí pra essa roupa, como no mocassin, aqui também colorido, inclusive as duas cores fazem o link aqui. E uma outra coisa que ela não tem medo de fazer, mesmo não ser uma mulher muito alta, é brincar com as proporções. E isso fica mais fácil de fazer quando você escolhe uma roupa monopromática, tá? Nesse caso aqui ela escolheu tudo branco, é importante também ter, assim, tecidos que conversem entre si, eu acho que tem que ter a mesma linguagem ali de materiais, né, pra dar uma certa linearidade aí pra esse tipo de roupa e trazer um pouco mais de leveza pra parte de cima. Então não só a questão de formação do cabelo, a argola, mas esse colo um pouquinho, assim, aparente, eu acho que faz toda a diferença aqui. Uma outra característica que também eu acho que traz essa informalidade é a escura das bolsas. Ela geralmente tá com essas bolsas, assim, tipo sacola, né, que são mais cleans, não tem ferragem, nem nada disso. Aliás, ela usa muito pouca ferragem na roupa, tanto em sapato como em bolsa, né, eu acho que essa informação fica muito mais só na argola e eu acho que isso faz essa argola ficar, assim, tão em destaque. Não só na bolsa grande, mas também na bolsa transpassada, que às vezes é o que vai fazer diferença, por exemplo, numa roupa mais clássica, como a camisa branca e a calça de sarja. Na verdade, aqui o que tá fazendo diferença, não só a camisa branca, mas essa camisa usada por fora do cos. Né, é a questão da proporção que eu falei, que ela não tem medo nenhum de brincar. E eu acho que isso também, eu acho que é uma característica forte dela. Nada é muito certinho de modelagem, né, tudo fica um pouquinho mais natural no corpo. E ó, a coisa mais legal foi um dia ela ter chegado pra mim e falado, menina, pode seguir aí a sua linha que você tá indo bem, você tá no caminho. Olha, Glorinha, isso pra mim não teve preço e realmente... Ai, tô até emocionada. Obrigada, obrigada mesmo.